Cerca de 200 pessoas foram denunciadas durante um amistoso realizado no bairro Cidade Verde, em Cuiabá. No momento em que as viaturas chegam às pessoas, as pessoas correram, mas três foram conduzidos para a delegacia. Vamos ver. Dentro da pandemia, constantemente, a Polícia Militar vai recebendo várias denúncias via 190, onde existe aí um decreto de lei que proíbe a aglomeração de pessoas. O futebol é um esporte saudável, mas infelizmente, neste momento de pandemia e do coronavírus, é proibido a prática e aglomeração de pessoas. No bairro Cidade Verde, a Polícia Militar, o 10º Batalhão, recebeu a informação de que haveria uma aglomeração de aproximadamente 200 pessoas. No momento em que as guarnições da Polícia Militar chegou no local, dispersaram. Alguns ficaram porque não devem nada para ninguém. Não se tratam de bandidos, não se tratam de criminosos, de traficantes nem de ladrão. Mas pessoas que gostam de praticar o esporte, mas são conscientes. Vocês são conscientes, na verdade, que aglomerar é perigoso, né? Sim, senhor. Agora, o que que leva vocês a se arriscar? O amor ao futebol é maior do que as pessoas que é de risco dentro da família? Não, eu estava assistindo só, senhor. Só assistindo? Só assistindo. E o senhor que já está todo caracterizado e que estava batendo a bola? Porque você está com a chuteira, você já tem pinta de jogador. Até para poder chegar na delegacia, ficar de coque, encostado na paredinha, já é pinta de jogador. Se você falar para mim que você estava só assistindo, você está mentindo. Eu estava no banco, não entrei no jogo. Ah, hoje você era o reserva, então? Não, não entrei. Eles mesmo, lá que chegou, viu que eu não tinha entrado no jogo. Não, mas agora falando sério, essa situação de aglomerar pessoas lá. Eu achei que o prefeito assinou, achei que estava liberado. Por isso que nós fizemos o jogo. Ah, falaram que estava liberado? Não, eu achei que estava. Eu não falei que está liberado. É? Mas o que você acha da situação? Não, eu achei que está errado. Eu sei. É errado isso aí. Você tem pessoas de risco na família do senhor? Eu, tanto que não estava errado que eu não corri, eles viram. Quando eu corri, eu fiquei lá, eu falei com eles. E você foi assistir lá o futebol por quê? Para prestigiar o futebol. Quem que estava jogando lá? Era um mistoso? Era time contrativo? É, mistosinho. Mistosinho já? É. Não está dando para segurar a onda mesmo assim? Não tem que... Ah, não sei. Eu não posso dizer quanto a isso, né? Eu só estava assistindo. Você estava assistindo também ou estava jogando? Não, eu não. Hã? Estava jogando? Estava na hora, estava na hora. Só assistindo? Tá. De qualquer forma, a polícia fez o trabalho dela. Trouxe os três. Esse fala que estaria no banco, os outros seriam telespectadores. Estavam acompanhando o futebol, mas o decreto já determina que a aglomeração de pessoa é proibido. Então, a denúncia foi feita e no bairro Cidade Verde, o 10 Batalhão esteve presente. Aqueles que permaneceram, ficaram no local, serão ouvidos e, posteriormente, serão liberados. Se trata mais de um trabalho de conscientização, já que estamos ao meio de uma pandemia e existe sempre alguém de risco que pode ser contaminado através dessas aglomerações que acontecem em campo de futebol, praça de bairro, festa clandestina e outras eventualidades onde muitos de forma irresponsável vêm praticando. Com imagens de Marcos Xavier, apoio técnico de Miranda, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá no cadeia.